Benção, hein? E aí, gente, boa noite. Fui desafiado também hoje. Matheus e Tainá estão lá em Anápolis. Matheus foi para o Legendários. E ele falou, essa semana é com você. E ele falou comigo isso no dia da cantata. E eu ainda estava naquela coisa de... Estava ansioso por conta da cantata. E no outro dia, segunda-feira, teve o RPM. E eu ficava assim, Deus, o que o Senhor quer falar? O que vem do Senhor? Aquilo que o Senhor quer ministrar? E no final do RPM, homens, vocês não foram, indico. RPM toda primeira e segunda-feira do mês. E no final do RPM, a gente sempre faz o grito dos legendários, né? E tem uma parte do grito que fala que nós somos homens inquebrantáveis. E Deus falou comigo que ele não quer mais uma geração só de homens inquebrantáveis. Ele quer mulheres inquebrantáveis. Ele quer pais inquebrantáveis. Filhos. Porque nós estamos vivendo num mundo que os crentes estão se quebrantando a qualquer coisa. Qualquer arrepio, qualquer barulhinho, qualquer conversa no ouvido. A gente se deixa levar. E eu estava assim, Deus, a palavra de quem? Sobre quem você quer falar? Eu me lembrei de uma vez que o Dêner ministrou no GD. E ele estava falando sobre duas meninas que estavam no meio do caos. Mas o caos não reinou sobre a vida delas, né? E com relação a isso, a gente vê que nós estamos num mundo e jovens têm dois problemas. Qual é o meu propósito? E o que eu faço com o mundo que eu estou vivendo? Quase todas as vezes que a gente escuta uma ministração, quase todas as vezes que a gente vê alguma coisa, é sempre a mesma coisa. A mesma palavra. O mundo é difícil. O mundo está um caos. Não tem solução. Os dias são maus. E Deus, Ele quer trazer uma geração de jovens que vão revolucionar o mundo. Amém? Abre sua Bíblia para mim em Gênesis 19. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E fecha os seus olhos para a gente orar antes, né? Deus, obrigado porque o Senhor tem falado tanto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor era um Deus inesgotável. Que tem novidade de vida para a gente. Que o Senhor possa nos abençoar e trazer uma palavra do céu. Jesus, que tudo que eu vou falar não seja de mim, mas seja do teu coração. No nome de Jesus, amém. Antes da gente começar a ler, eu vou ler rapidinho Timóteo. Segunda Timóteo fala assim, ó. Segunda Timóteo 3, 1 fala assim. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. E quando você pensa na Bíblia, a gente sempre vê exemplos. Eu gosto de ministrar falando de exemplos bíblicos, ok? São situações muito palpáveis. Porque quando a gente está lá no Novo Testamento, Paulo ele vem desvendando aquilo que o Antigo Testamento falava. E os exemplos, eles carregam aquilo que Paulo estava falando. E eu pensei em duas meninas que viveram numa sociedade quase tão ruim quanto a nossa. A Bíblia fala que um dia Deus visita Abraão e fala, Abraão, Sara vai ter o filho. Daqui a um ano tem o filho. Ele se relaciona com Deus. E depois de um tempo, Deus se levanta. Os anjos vão embora. E ele fala assim, será que eu falo com Abraão o que vai acontecer? E Deus, ele começa a falar. Ele fala assim, eu estou indo visitar uma cidade. Porque o caos que está nela sobriu aos meus ouvidos. Eu preciso saber se o que está acontecendo lá é verdade. E se for verdade, eu vou destruir. E começa uma intercessão de Abraão. Abraão começa a interceder pelos povos. E depois, os anjos chegam na casa de Abraão. É onde a gente vai ler. Na casa de Ló. Gênesis 19, 1 fala assim. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali ao avistá-los. Levantou-se para recebê-lo. Deu-lhes boas-vindas. Curvou-se com o rosto no chão. E disse, meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés. E sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã, poderão levantar-se cedo e seguir sua viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito. E por fim, eles acompanharam até a sua casa. Ló lhe preparou um banquete completo. Com pão fresco, sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar. Quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos. Chegaram à porta da cidade e os cercaram na casa. Gritaram para Ló. Onde estão os homens que vieram passar a noite na sua casa? Traga-os aqui fora. Para nós. Para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens. E fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos. Não cometam tamanha maldade. Suplicou. Escutem. Tenho duas filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora. E vocês poderão fazer o que quiserem com elas. O que desejarem. Mas, por favor. Deixem os homens em paz. Pois são meus hóspedes. Estão sob a minha proteção. Saia da frente. Gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro. Que se mudou para a cidade. E agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que as seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló. Tentando arrombar a porta. E o que me impacta nesse versículo. É que Ló fala que as filhas dele eram virgens. Numa sociedade totalmente imoral e promíscua. Ló ele conseguiu. Ló não conhecia Deus. Ló conhecia o Deus de Abraão. De uma forma bem simples. Porque durante o tempo que Ló estava com Abraão. Deus quase não falava com Abraão mais. E com esse pouco tempo. Ló entendeu o que Deus queria. E uma sociedade que. Todos os homens. A Bíblia é clara de falar. Que os jovens até os velhos. Todos foram a porta da casa de Ló. Para falar. Nós queremos esse povo. Porque nós queremos abusar deles. Era uma sociedade que ela era tão corrompida. Ao ponto de não existir nenhum justo. Porque quando. Abraão está intercedendo pela cidade. Ele fala. Se tiver 50 justos. Não se tiver 45. Se tiver 40. Não existiam justos na cidade. Porque era uma cidade corrompida. E mesmo assim. Ló ele conseguiu. Fazer que as filhas dele fossem mulheres virgens. Na sociedade que era o caos. E enquanto isso. A gente está na sociedade. Que a gente conhece a Deus. Nós somos cristãos. Nós conhecemos a graça. E nós vivemos todos os dias. Brincando com o pecado. E a gente usa como desculpa. Não. Mas o mundo mudou. A Bíblia. Ela. É para aquela época. Não seja legalista. Nós estamos na graça. E Ló naquele tempo. Ele conseguiu. Fazer que as filhas dele fossem. Mulheres separadas. Para o marido. E. A gente pode pensar. Não. Mas essas meninas deviam ser novas. Né. A Bíblia fala que Ló. Depois ele vai. Chamar os gerros. Para chamar os gerros. A menina tinha que ter pelo menos. 13. 15 anos. Naquela época. Porque ela ia casar. E. A sociedade. Até a pessoa que ela ia se casar. Na hora que Ló fala com ele. Eles acham que Ló está brincando. Que Ló está falando assim. Não. Esse homem está maluco já. O que está acontecendo. Não vai acontecer nada. E a gente. Como cristão. Vive falando. Jesus vai voltar. Olha o que está acontecendo. Olha os sinais. E a gente vê as pessoas de fora. Falando. Não vai acontecer nada. E ao mesmo tempo. Nós. Como cristãos. Vivemos uma realidade de. Não vai acontecer nada. Jesus vai esperar. E a gente. Brinca com tudo. E. A gente. Começou a entender. Que o ambiente. É mais importante. Do que. O relacionamento com Deus. Ló. Ele vivia em um ambiente. Totalmente caótico. Um ambiente. Que. Deus mandou. Destruição. Para aquela terra. E a terra. Até hoje. Não brota. É um deserto. É morte. Naquele lugar. Porque Deus. Entendeu. A esse povo aqui. Não está fazendo aquilo que eu quero. Eles estão fazendo coisas totalmente erradas. É uma coisa tão séria. Nos livros do novo testamento. Todas as vezes. Que vai falar sobre o pecado. Fala. Não sejam como os sodomitas. Não sejam como aquele povo. Não sejam como aquele povo. Que se rebelou. E eles viviam. Pelos prazeres deles. E quando. Segundo. Terceira. Segundo. Timóteo fala. Amantes de si mesmos. Tem tudo a ver. Com a nossa sociedade. É uma sociedade. Que vive. Pelo prazer. Que vive. Pela. Pelo prazer. Pelo prazer. Não. Deus. É muito retrógrado. Ele colocou. Tudo que é pecado. É bom. Ele escolheu. Tudo que era bom. E colocou. É pecado. E a gente. Tem que viver. Segundo. A vontade. De um Deus. Que a gente. Nem vê. E de forma. Sutil. Os cristãos. Têm vivido. De uma forma que. Nós nos quebrantamos. A qualquer coisa. Hoje em dia. Você falar de um namoro. Em santidade. É quase um absurdo. Até no meio dos crentes. Você falar. Que. Que. Está se guardando. Para o casamento. Os crentes. Ficam assim. Não. Mas. E se eu não. E se eu não gostar. E se na hora que eu for provar. Não. Não. Não vai ser aquilo. Que eu. Que eu. Estava desejando. Não era o que eu. Estava pensando. E a gente. Começou a. Relativizar. O que é pecado. E a gente. Acha que. Ah. Mas uma mentirinha. Uma mentirinha. Tipo assim. Não estudei para a prova. Vou falar assim. Pai. Estou passando mal. Não vou para a escola hoje não. Ah. Mas. Meu patrão. Vai saber. Que eu não fiz atividade. Meu patrão. Vai saber que. Aquele que ele pediu. Não está pronto. Aí ele pergunta. Tá. Tá pronto o serviço? Tá quase pronto. Estou. Só terminando de colocar. Os últimos detalhes. Ou até em coisa mais simples. Né. Seu amigo manda mensagem. Fala assim. Está saindo. Estou na porta já. Estou no carro. Estou indo. Está com ainda. Com a bunda no sofá. Levantando para tomar banho. E a gente começou a brincar com o pecado. E a gente acha que. Pecar não é pecadinho. Deus perdoa. Eu vou lá pedir perdão. E Deus perdoa. E. O que me surpreende. São meninas que. Viveram em um mundo. Que não conheceram Jesus. Elas não tinham a liberdade. Que nós temos. Elas não tinham um relacionamento. Com o Espírito Santo. Que nós temos. E elas entenderam. Eu estou no meio. De uma sociedade. Que faz isso. Mas eu não vou me corromper. Porque a sociedade. Faz isso. Mas eu não preciso fazer. E. Um. Um exemplo muito bom. Para mim disso. Sobre o ambiente. É. Você tem sido termômetro. Ou termostato. O termômetro. Ele vai mostrar. Como é que está o ambiente. Se tiver um termômetro. Ele vai falar. Quantos graus. Que os ar-condicionados estão. Mas ele não tem o poder. De mudar o ambiente. Já o ar-condicionado. Ele vai ser. Vai determinar. A temperatura. E ele vai mudar. A temperatura. E como cristão. Nós estamos. Só como termômetro. O mundo. Os dias são maus. Deus. Jesus falou. Que o amor. Ia se esfriar. E se esfriou. Olha aí. Está acontecendo tudo. Em vez de a gente mudar. A realidade das pessoas. A gente tem visto. Vai morrer. Então vai continuar morrendo. Porque eu não me importo. O meu vizinho vai morrer. Mas ele vai continuar morrendo. Porque a minha vida é mais importante. O meu prazer é mais importante. E na hora que você vai convidar ele para a célula. Ele fala assim. Mas. Você não é o maior mentiroso na sua casa. Eu escuto. Você vive falando mal da sua mãe. Você vive xingando. E a gente fica com a cara lá no chão. Que a gente fala. Eu sou. Cristão. Eu tenho um propósito. Mas na hora de fazer as coisas. Eu não dou conta. Nós somos invejosos. Nunca vi tantos cristãos. A começar de mim. Tão invejosos. Deus dá uma coisa para outra pessoa. Você fala assim. Ei ó Deus. Depois você fala que não tem preferido. Depois você fala. Ó Deus. Fulano está sendo cheio do Espírito Santo. Ele está profetizando. Está indo. Está ministrando. E comigo. Estou aqui todo dia. Estou orando. Você não faz nada? E um exemplo muito bom sobre inveja para mim. Eu escutei essa semana. Que a gente tem que amar os outros. Assim como Cristo nos amou. A Bíblia fala que Jônatas amou Davi com a sua alma. E Jônatas ele abriu mão. De uma coisa que era direito dele. Que era o reinado. E ele fala assim ó. Meu amigo. Eu entendo aquilo que você tem carregado. Eu vou abrir mão daquilo que é meu direito. Aquilo que eu sonhei a minha vida inteira. Que eu fui treinado para ser. Mas eu estou lá com você. Do seu lado. Jônatas ele não conseguiu viver aquilo que ele prometeu para Davi. Mas Jônatas abriu mão daquilo que ele merecia. Por conta dos outros. E a gente por coisa pequena. Fica com inveja. Nós somos fofoqueiros. Glutões. Nunca ouvi. Um povo que gosta de falar. Crente não bebe. Mas come. Como se fosse lindo ser glutão. Como se fosse lindo ser. Uma pessoa que come mais do que precisa. Que enche a barriga. Depois fica lá passando mal. Ai. Nunca mais eu como. Aça. Não precisava de ter comido tanto. Somos desobedientes. A gente entendeu que. Principalmente a nossa geração. Os pais viveram coisas do passado. Nós estamos em uma nova geração. O mundo é novo. Mudou. Nossos pais não sabem como que faz para viver. Que se soubesse como é que faz para viver. A vida deles estava melhor. Em vez de aprender com o erro dos nossos pais. Nós achamos que. Eles estão errados. Eles são burros. Eles não souberam cuidar da vida deles. Então eu tenho que cuidar da minha vida. A gente é desobediente. Depois a gente fala. Deus. Me leva para as nações. Eu quero te obedecer. Mas a gente não consegue obedecer. O pai falando. Levanta e lava as panelas. E os cristãos. Têm deixado. De buscar aquilo que Deus tem para a vida dele. E tem buscado aquilo que quer. O prazer imediato. Religiosos. Meu tio chegou hoje. E eles moravam. Lá na Israel. Minha tia trabalha no consulado. E ela estava falando sobre a realidade de lá hoje. E ela fala que os judeus. Que não são cristãos. Eles vivem a vida. Como se não houvesse outras pessoas. Eles não estão nem aí. Se você está na rua. Se você está na casa. Eles não cumprimentam. Eles não prestam atenção. Eles não estão nem aí. Por que você está vivendo. A preocupação deles é. Eu vou para a igreja. Para o templo. Três vezes no dia. Vou orar. E vou voltar para a minha casa. E a gente tem repetido isso. Todos os dias. É muito bom ir para o culto. Gente. Vir para o culto de sábado. É muito bom. Depois você sai. Tem muita coisa. Mas. Se aquilo que está vivendo aqui. Não está trazendo transformação. Tem alguma coisa errada. Sua preocupação está sendo só em. Estou indo lá. Porque eu vou mudar a minha vida. Eu vou falar com Deus. Peço perdão. Na hora que a gente sai da porta. Acabou. Além disso. Nós. Coloquei alguns exemplos. Bebedisse. A gente fica. Não. Bebê não é pecado. O pecado é se embriagar. Eu não posso escandalizar os outros. Mas se a gente tem feito uma coisa escondida dos outros. Não. Mas. É só um pouquinho. Mas eu bebo no meu quarto. Ninguém vai ver. É só uma curtidinha. Não tem nada de errado. É uma curtida. Uma menina de biquíni. Não. Não vai acontecer nada. Ninguém está vendo. E aos poucos. O ambiente vai entrando na gente. Em vez da gente mudar o ambiente. Pequenas concessões nos derrubam. Um exemplo muito bom de concessões que derrubaram foi Sansão. Todas as coisas que ele fez não eram pecado. Para as outras pessoas. Para ele era. Sansão. Ele foi separado desde o ventre. Para falar. Você é cheio do Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito. E você vai trazer libertação para esse povo. E Sansão está lá. E ele começa a flertar com o pecado. Ele vai lá. Mata o leão. Na força do Espírito. Mas depois ele volta lá. E fala. Nossa. Tem mel. Tem mel na carcaça de um animal. Que eu não posso chegar perto. Porque ele está morto. Aí come. Aí pega o mel. Leva para os pais. E fala. Pai olha. Achei o mel. Olha que mel bom. E ele começou a trazer concessões para a vida dele. E para a casa dele. Porque ele não conseguiu. Se autocontrolar. Depois ele casa. E a Bíblia é clara em falar. Ele casou com a filisteia. Com a menina de filisteia. Porque Deus permitiu. Porque era propósito. Mas ele começa a ficar doido. Mata uma menina. Ele começa a se revoltar contra Deus. Deus usa isso. Mas não era o ponto. Aí ele começa a brincar com a Dalila. E vai brincando. Fala. Mas todo mundo faz. Não é pecado. Nós estamos no meio da graça. Tem nada a ver. É normal. E com a Dalila. Deus vem e corta de uma vez. Ele corta o cabelo. E a Bíblia fala. O Espírito afastou de sanção. E na hora que ele fala. Agora eu vou. Agora eu vou conquistar. Vai ser como sempre foi. E Jesus, o Espírito Santo. Não estava mais com ele. Ele é escravizado. Ele é humilhado. E isso tem tudo a ver com o segundo ponto. Nossa luta é com o Espírito. Se é o Espírito, você não dá conta. Aquelas meninas. Elas viveram a virgindade. Num tempo de caos. Pela força delas. Passa um tempo. Os anjos falam para Ló. Ló é para você ir para tal cidade. Ele fala. Não vou porque eu estou com medo. E a decisão dele de não escutar a voz de Deus. Trouxe caos para a vida dele. Para a família dele. Aquelas meninas tentaram com a força. Tentaram lutar com o que elas tinham. O que elas entenderam. Porque o pai delas falava. Mas se a gente não tem relacionamento com o Espírito. A nossa força vai acabar rapidinho. Sansão acabou. Se com Sansão acabou. Por que com você não vai ser? Sansão foi chamado para ser um juiz daquela região. Ele ia trazer salvação para aquele povo. Porque no livro dos seis. No livro dos juízes. Vem um povo escraviza. O povo pede perdão. Ora de novo. E vai lá e escraviza de novo. E por conta dessa decisão de Sansão. De não. De brincar com o pecado. E deixar o Espírito Santo ir embora. Ele cumpriu o propósito dele em partes. Ele matou muitas pessoas. Na morte dele. Depois a gente vai chegar lá. Mas. A Bíblia fala que só em Davi. Que eles conseguiram conquistar aquilo que Sansão teria que conquistar. Só quando Davi vem. E Davi vem depois de muito tempo. Vem Eli. Vem Samuel. Vem Saúl. Quarenta anos. Só quando Davi chega. Que eles conseguem lutar contra os filisteus. E durante todo esse tempo. De primeira Samuel. Eles estão lutando contra os filisteus. Porque Sansão um dia não tomou a posição de. Eu sou filho de Deus. Naquela época ainda não era. Mas nós somos. Eu tenho uma decisão. Eu tenho um propósito na minha vida. E a gente vem falando. Deus qual é o meu propósito? O que eu vou fazer para a minha vida? Se nós não somos guiados pelo Espírito. Não adianta nada. Galatas 5.16 fala assim. Por isso digo. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os desejos. De sua natureza humana. É só com o Espírito Santo que nós temos domínio próprio. É só com o Espírito Santo que nós vamos amar os outros. Em vez de ser invejosos. É só com o Espírito Santo que nós vamos nos alegrar. Com as pessoas que estão do nosso lado. Mesmo que nosso mundo esteja um caos. Só a partir do relacionamento com o Espírito Santo. Que nós somos santificados. Se nós não lutarmos com as armas certas. Nós vamos perder. Aquelas meninas. Se vocês puderem depois. Leia a continuação de Gênesis. Gênesis 19. Elas criaram planos na cabeça delas. E elas começaram a fazer coisas que não agradavam o Senhor. E tantos anos em santidade não resultaram em nada. Porque elas não ouviram a voz de Deus. Você pode nascer na igreja. Você pode ter recebido Jesus aos 6 anos. Aos 5 anos. Aos 3 anos. Mas se você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não vale nada. Você é um religioso. E a gente lutou muito tempo. A igreja lutou muito tempo. Que nós tivéssemos acesso à Bíblia. Nós não lemos. Depois vieram os pentecostais e lutaram para falar. O Espírito Santo está vivo. Mas a gente não se relaciona com o Espírito. E a gente continua a nossa vida normal. É só mais um clube social. É só mais um lugar que eu vou. É muito legal. Eu me arrepio. Choro e acabou. Romanos 8 fala assim. O Espírito nos fortifica. Para mortificarmos as obras da carne pelo Espírito. As obras da carne elas nos destroem. E obra demora para ser feita. O pecado ele não vai chegar na sua porta. De uma vez e pronto. Acabou. Vocês acham que as pessoas de Sodoma. Naquele dia começaram a pecar. Naquele dia que elas começaram a fazer as coisas. E muitas vezes nós fazemos igual eles. Nós abusamos da longabilidade. Longabilidade é uma característica de Deus. Que é paciência. E a gente peca. Pede perdão. Deus é paciente. A gente peca. Pede perdão. Deus é paciente. Mas chega um tempo que ele faz assim como Sansão. Ok. Enquanto Sansão estava pecando. Ele falava amar meu cabelo. O Espírito Santo ia lá e fortificava ele. Ele vencia. Mas chega um tempo que Deus fala assim. Acabou. Agora eu vou te levar. Para um lugar. Que você vai aprender na marra. O que é santidade. Sansão. Ele teve os olhos furados. Ficou cego. Foi feito de chacota. Enquanto isso. Ele via o povo dele voltando a ser escravizado. Porque ele não tomou a decisão na hora certa. Nós somos libertos pelo Espírito. Pois. Segundo a Coríntios 3.17 fala. Pois o Espírito do Senhor. O Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está. Ali a liberdade. A confissão que Sansão fez com Jesus. Trouxe o renovo do Espírito Santo para ele. E a liberdade. Talvez não foi da forma que Deus queria. Ele cumpriu o propósito dele. Ele fala. Deus olha eu pequei. Eu estou errado. Mas se você me der mais uma chance. Só mais uma chance. Agora eu tenho o plano certo. Ele cumpriu. Ele honrou aquilo que Cristo que ele falou. Ele morreu. Mas morreram muitos homens. A maioria das pessoas principais. Estavam lá. Dos filisteus. E a gente mete o pau. Mete o pau. Mete o pau. Mete o pau no Sansão. Mas ele está lá. Na galeria dos heróis da fé. Falando. Ele errou. Mas nele tem conserto. Porque ele pediu perdão. Que ele assumiu que ele estava errado. Ele assumiu que. Deus até aqui. Eu estou brincando com o pecado. Até aqui. Eu estou brincando de ser crente. E Sansão. Ele toma a decisão de. Eu vou cumprir aquilo que eu fui chamado. E nós somos curados pelo Espírito. E Isaías fala que. O Espírito do Senhor. Me ungiu. Para trazer libertação aos povos. Curar os enfermos. Trazer coroa de glória. Ao invés de cinzas. Trazer. Ah. Esqueci o outro. Está em Isaías. Seis. E o Espírito Santo. Traz cura para a gente. Talvez a sua vida. Está um caos. Porque você ainda não. Está deixando o Espírito Santo. De controlar. E a gente acha. Que o Espírito Santo. Vai chegar. Com a voz. Muito potente. Vai falar assim. Marcelo. Agora você vai para a direita. Mas não é assim. Ele pode fazer assim. Mas é um testemunho interior. Uma inquietação. As pessoas começam a fazer piada do seu lado. E se fica. Gente. Eu não estou gostando disso. Esse ambiente não é para mim. Acontecia. Muito comigo na época do terceiro ano. De ir nas festas de formatura. E eu nunca gostei de festa. É um padrão meu. Mas eu gostava de estar com os meus amigos. Conversava. Mas na hora que começavam as músicas. Eu estava inquieto. Eu ficava. Eu tenho que ir embora daqui. Eu não fui chamado para isso aqui. E daquela inquietação. Aquela coisa. O Espírito Santo. Ele vai agir com você. De uma forma que você vai entender. Mas para isso. Você precisa ter sensibilidade. Lutar sem o Espírito. É burrice. Você pode tentar parar de mentir. Você pode tentar ser uma pessoa boa. Uma pessoa caridosa. Mas você vai pecar. Você vai cair. E no dia que você cair. Tem que ter alguém lá para falar assim. Levanta. Porque tem solução. O dia que aquelas meninas caíram. Elas ficaram caídas. Mas o dia que Sansão caiu. O Espírito falou. Levanta. Porque ainda tem solução. Você vai viver aquilo que eu planejei. Mas. Ah. Eu vivi a minha vida inteira. Estou. Estou puro. Estou tranquilo. Estou igual aquelas meninas. Estou recebendo de Deus. Estou tranquilo. Mas. E quando se peca. Deus. Eu estou em um ambiente que. Não me deixa não pecar. Talvez você é advogado. E advogado. Não mentir é difícil. Talvez você é contador. E contador. Não só negar. É difícil. Porque o cliente vai falar. Só nega. Só nega. Só nega. E você fala assim. Deus. Está difícil. Mas Deus. Ele tem transformação. Para a gente. O Espírito Santo. O Senhor. Ele nos leva ao lugar de santidade. A Bíblia fala. Ser de santos. Porque eu. O Senhor. Sou santo. E a santidade. É algo que ela inicia. No dia que você converteu. E batizou. Mas ela só vai terminar. De ser aperfeiçoada. No dia que Jesus voltar. Até lá. Você é santo hoje. Mas amanhã. Você tem que ser mais santo. Do que você era hoje. E eu não sou santo. Só porque eu sou perfeito. Porque eu sou bonitinho. Mas porque o santo. Jesus me garante isso. Se confessarem os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos santificar. E perdoar os pecados. Sanção. Ele confessou. Que ele estava pecando. E um dia. Quando o escritor de Hebreus. Estava falando. E fala. Não podemos nos esquecer. De sanção. Durante anos. Todo mundo achava. Aquele homem lá. Ele errou. E por conta disso. Nós estamos na escravidão. E tomara que ele fique no inferno. A gente faz isso com todo mundo. Quem não queria dar um pau na Eva. Falar assim. Eva. Eu podia estar. Bonitão. Sem precisar fazer exercício. Ia comer. Não precisar fazer nada. Minha roupa não ia desgastar. Não ia precisar ficar trabalhando. Mas a gente. A gente. Não percebe. Que o que ela perdeu. É muito mais do que a gente perdeu. Ela não conhecia. O Jesus. Ela conheceu a profecia de. De você. Vai nascer alguém. Que vai trazer solução. Para aquilo que você fez. Mas nisso. Ela precisou começar a trabalhar. Ela perdeu os filhos. Ela começou a viver uma vida. Que nós sabemos muito bem. Como que se vive. Mas ela teve que aprender tudo na marra. E a gente está pronto. A julgar as pessoas da Bíblia. As pessoas que estão à nossa volta. E nós esquecemos que. Eu sou pecador do mesmo tanto. A santidade de Deus. Nos aperfeiçoa. Isaías 6. Eu queria que você abrisse para mim. Nesse contexto. Eu amo esse texto. Porque. Isaías é chamado. Num tempo que. Ele já estava trabalhando para Deus. Durante cinco capítulos. Isaías está lá. Profetizando. E faz. E no sexto capítulo. Deus fala. Agora eu vou te mostrar quem eu sou. Isaías 6. Versículo 2. Acima dele. Havia serafins. Cada um com seis asas. Com duas asas. Cobriam o rosto. Com duas. Cobriam os pés. E com duas voavam. Diziam em alta voz. Uns aos outros. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo. Até os alicerces. E todo o edifício. Estavam cheios da fumaça. Então ele disse. Estou perdido. É o meu fim. Pois eu sou homem de lábios impuros. E vivo no mundo. E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos porém viram o rei. O Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção. Trazendo brasas ardentes. Que ele havia tirado do altar com tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse. Vejam. Essas brasas. Essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida. E seus pecados foram perdoados. Isaías vivia com Deus. Ele era profeta. Ele estava naquela realidade. Mas naquele momento. Que ele vê a santidade de Deus. Ele fala. Eu vou morrer. É muito para mim. Eu não dou conta. E Isaías assume. Olha. Eu tenho. Os meus lábios são impuros. E eu vivo no meio de um povo. Que tem os lábios impuros também. Talvez seu problema hoje. Não é Deus. Eu estou vivendo em um povo. Que tem os lábios impuros. Mas pode ser. Deus. Eu sou um mentiroso. E eu vivo no meio de gente mentirosa. Deus. Eu sou um imoral. E eu vivo no meio de pessoas imorais. Eu não sei. O que é o seu pecado. Mas a santidade de Deus. Nos mostra quem nós somos. E a santidade de Deus. Em sua eterna graça. Tem misericórdia para a gente. Para falar. Eu te santifico. Porque eu quero que você fique perto de mim. Tem tudo a ver com aquilo que João Vitor falou. Intimidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus. Mais eu vejo que Ele é santo. E mais eu entendo que eu preciso ser santificado. E a base. Eu falo toda vez na célula. Gente. A base. Todos os estudos. É sobre isso. Leia a Bíblia. E tenha uma vida de oração. Se você lê. Cinco minutos por dia. E ora cinco minutos. Dobra. Se você lê. Duas horas por dia. E tem um momento de oração. Duas horas. Dobra. É pouco. Quando o povo de Moisés. O povo lá do Êxodo. Estava subindo a montanha. Eles falam. É demais. Eu não posso chegar perto. Sobe Moisés. Resolve isso. Porque. Nós não podemos perceber isso. Nós não podemos chegar. Porque nós vamos morrer. Moisés subiu. Na hora que Moisés virou as costas. Eles começaram a construir um bezerro. Porque se nós não estamos vivendo a santidade que Deus chamou para a gente. Se nós não estamos contemplando a face dEle. Nós vamos rapidamente começar a fazer igual o primeiro versículo falava. Amantes dos seus prazeres. Queria chamar o povo do louvor para subir? Primeiro Pedro fala. Sede santos em tudo o que fizerem. Como é santo aquele que te chamou. Pois as escrituras dizem. Sede santos porque eu sou santo. Ainda é tempo. Dá tempo. Jesus não voltou ainda. É tempo de ser transformado. E. Tem um versículo que. Tem que chamar a atenção para a gente finalizar e orar. É. Salmos 32.9 fala. Não sejam como o cavalo ou como a mula. Que não tem entendimento. E precisam de freios e rédeas para ser controlados. Em outras palavras Deus está falando. Não seja como um cavalo que precisa de freio para chegar na minha presença. Um dia Isaías e Sansão tiveram que chegar na presença de Deus. Porque ele chamou e falou assim. Agora você vai aprender. Isaías ele contemplou a presença de Deus. E ele foi transformado. Sansão ele precisou de viver. Uma vida de destruição. Para ser transformado. Eu queria te convidar para ficar de pé. E que nesse momento você pudesse falar. Deus. Mostra a tua santidade para mim. Deus. Fala para Deus. Deus olha. Eu estou negociando no pecado com isso. Talvez não é pecado. Mas para você é. Para as outras pessoas não era pecado cortar o cabelo. Para Sansão foi. Porque ele fez um voto um dia com Deus. Falou assim. Deus eu não vou cortar o meu cabelo. Porque eu te amo. Começa a entregar para Deus aquilo que você tem negociado. E fala. Deus me mostra quem tu és. Santifica minha vida. Você não precisa mais de uma brasa. Você tem o sangue. O sangue ele santifica totalmente. Vem. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado em toda a terra. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado em toda a terra. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado em toda a terra. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Pai, nós te desejamos. Espírito Santo, ser bem-vindo neste lugar. Tua palavra fala que onde o Senhor está há liberdade. Jesus, eu clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos perdoa porque nós brincamos com o pecado, Jesus. Que nós temos relativizado porque o mundo relativiza o pecado. Nos perdoa, Jesus, porque nós brincamos com as tentações. Nós brincamos com aquilo que nos leva a pecar só pra ver o prazer. Nos perdoa porque nós somos amantes de nós mesmos. Espírito Santo, revela a Tua santidade em nós. Nos guia, nos capacita a viver o novo. Espírito Santo, nós precisamos de mais do Senhor. Santifica-nos, Jesus. Passa o Teu sangue sobre os nossos corações. Jesus, que os nossos olhos vejam a Tua glória. No nome de Jesus, nós clamamos. Nos purifica porque senão nós morremos. Ai de nós, Senhor. Ai de nós porque nós temos brincado de ser cristãos. E nós temos levado muitas pessoas pro inferno por falta de posicionamento. Nós nos entregamos ao Senhor e falamos, Jesus, santifica-nos. Nós clamamos por mais do Senhor. No nome de Jesus. Seja abençoado. Que Deus possa trazer o novo do Senhor. Depois que Isaías foi santificado, Deus chama ele para aquilo que ele tinha que cumprir. Depois que Isaías é santificado, ele fala. Quem enviarei? Quem vai por nós? Quem vai conquistar? Depois que Sansão foi santificado, ele cumpriu aquilo que Deus chamou. Que nessa semana Deus possa trabalhar o seu coração, aquilo que ele tem. E o Espírito Santo te guie. Que você possa se relacionar cada dia mais com o Espírito. Deus abençoe cada pessoa que está aqui hoje. Que durante essa semana o Senhor possa se revelar. Que a Tua graça seja manifesta. Que o Teu amor seja Deus palpável. Que o Senhor o Consolador nos guie. No nome de Jesus. Amém. Amém.